Ajudar a purificar e renovar o povo que acredita, que acredita, vamos atrever, vamos atrever Nossa Senhora. É uma equipe montada especificamente para cobrir esse tipo de evento. A Secretaria de Saúde, a Prefeitura, no apoio justamente da secretária, da Aurélia, tem a ambulância com a equipe. Aí vai o médico, o enfermeiro, o técnico e o motorista. E a gente vai acompanhando toda a cavalgada, desde o começo, na terça-feira, quando começou, até aqui, a cidade de Arapiraca. Sempre dando conta do que possa acontecer, dos eventos. Nesse evento, graças a Deus, não tivemos nenhuma ocorrência complicada, nada grave. Só alguns casos de desidratação, dor abdominal, dor na coluna, nada que precisasse de transferência ou intervenção maior. Esse evento, o evento tradicional, já na história da cidade, ele refaz esse percurso do Manuel André, há muitos anos atrás. E de uma maneira muito interessante, porque além dos cavaleiros, anualmente, se reunirem para trazerem a Santa de Bom Conselho, é um evento que também traz muitos benefícios para a cidade. Além da formação, além de compor a festa religiosa, que hoje vai continuar ali na Praça do Bom Conselho, com a entrega da Santa para o Bispo, a procissão, é um evento que cria muitos empregos. Nós notamos que os cavaleiros, eles têm que ter o apoio de várias pessoas. E é um corpo de cerca de 600 pessoas, que eu saiba, que fazem parte desse evento. Então, a importância é muito grande, tanto para a economia da cidade, como para a história da cidade, a história da cidade, e para todos nós, aqui homenageando a Santa Padroeira de nossa cidade. O evento livre, com cada um de nós. Irmãos e irmãs, eis o sinal de Deus em nosso meio. A Santa Virgem Maria, e viva Nossa Senhora do Bom Conselho.